E aí, galera! Beleza! Fibra! Isso aqui é bom, galera! E se não vir com mais um vídeo em realidade virtual, no vídeo de hoje nós iremos jogar CS em realidade virtual. Eu estou usando aqui um equipamento que transforma em realidade virtual. Vocês vão ver normal, mas eu vou estar vendo com tudo loucamente louco e bora lá! Beleza, galera! Eu vou jogar aqui um Corrida Armada no mapa Lake. Meu, é muito doido ver por aqui. Parece que eu tô numa sala de cinema jogando CS. Tá, tá carregando aqui o mapa meu. Eu tô muito animado. Eu acho que vai estar um pouco até um pouco lag, porque isso daqui usa muito do processador e tá... Beleza, 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 beleza! Eu tô... Ai, ai, ô, ô, ô! Meu, que doido! Imagina! Sai daqui, sai daqui! Vai, vai, vai! Meu, é muito estranho isso daqui, gente! Caraca! Beleza! Eu espero que não esteja tão lagado pra vocês aí, gente! Eu... Mas isso daqui é muito demais! Parece que eu tô vendo numa tela maior gigante. Ah, não! Que mentira! Que mentira! Ô... Ô... Gente, vamos pegar um na faca aqui, vamos pegar um na faca aqui pra... Né? Pronto! Pra comemorar, já que isso daqui vai acabar logo. Então a gente pega aqui e mata na faca, galerinha. Beleza, beleza, beleza! É, não deu muito certo matar aquele carinha ali. É ruim que às vezes ele dá uma... Ele dá uma lagada e outra que não é 100% responsivo, sabe? Tipo, eu mando a... Eu viro assim, demora um pouquinho. Tem um delayzinho. Mas até que dá pra jogar, gente. Até que... Até que dá pra jogar. Eu já sou ruim naturalmente. Imagina agora... Jogando em VR. Aí a giripoca... Aí a giripoca pia. Beleza. Filha da mãe. Tinha dois caras, eu fiquei confuso, eu fiquei confuso. Tá. É que o ruim que eu peguei já é uma partida em andamento. Eu vou pegar uma partida aqui do zero e eu já volto, beleza? Beleza, gente. Começou aqui. E... Vamos lá, né, galera? A gente... A gente... Nós estamos aqui. Beleza, galera. Vamos lá. Começou aqui a partida corrida armada no mapa Safe House. Um mapa muito bom. Bem close quarters. Beleza. Já peguei o primeiro aqui. Meu, é... Ô... Beleza, 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 beleza. Tá, o cara respondeu atrás de mim. Não tem problema. Vamos lá. Meu, isso daqui é muito doido. É como se eu estivesse jogando, sei lá, CS numa sala de cinema. Claro que, né, no... Eu acho que não estaria dando uma lagadinha numa sala de cinema. Mas... É como se eu estivesse numa sala de cinema. É muito doido. Muito estranho. Muito estranho, muito estranho. Eu realmente estou numa... Jogando dentro... Ai, 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 eu tô... Eu fui confuso. Eu fiquei confuso. Vamos ver se eu consigo chegar em primeiro, pelo menos. Ou em alguma coisa do tipo. Pelo menos agora... A gente tá numa partida que começou do zero. Qualquer coisa, né? Então, já estamos aqui. Meu, é... É bem... É bem interessante. É muito interessante jogar CS. Dá pra jogar outros jogos normais aqui. Claro que... Iria ficar um pouquinho lagado, dependendo do jogo. O bom que o CS não é um jogo muito... Muito pesado, por assim dizer. Até que nem tanto. Mas dá pra... Dá pra segurar aqui uma... Matei, 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 matei. O meu objetivo, que era matar aquele cara, eu matei. Tá. Oh, 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 oh. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem que minha mão tá suando. Nossa, que... Que bala foi essa, meu amigo? Que bala foi essa? Beleza, quietinho, 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 quietinho. Quietinho, quietinho, quietinho. Vem pra cá. Ótimo, vamos subir aqui. Aqui eu ainda não subi. Ótimo, ótimo, ótimo. Matei agora a minha famosa casinha. Vem cá. Beleza. Vem pra cá. Acabou a bola, 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 acabou a bola. É que, galera, se eu ficar quieto é porque eu tô concentrado. Aí é meio... Porque assim, jogar CS eu já fico meio concentrado. Agora imagina jogar CS em realidade virtual, que o negócio já fica mais complicado. E, né, aí é mais difícil. Uma olhadinha por aqui. Aqui é sempre bom a gente dar uma olhada. Porque sempre alguém passa aqui e ninguém lembra desse local. Ótimo. Meu, minha mão tá suada. Parece que, sei lá. Ah, morri. Ah, eu ia pegar o homem na faca. Filha da mãe. Invasor, invasor. Ótimo. Beleza, matei, 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 matei. Ótimo. Vem pra cá. Vem pra cá. Ah, não. Olha só, 44 de vida. É, não foi muito não. Não foi muito não, Felipe. Beleza, vem pra cá. Ótimo. Ótimo. Aêêêêêêê. É o melhor do time. Beleza, beleza, beleza. Vem pra cá. Flow. Vim, 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 vim. Subiu, 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 subiu. Vai na faca. Não! Não, eu ia pegar na faca esse meliante. Vem pra cá, Plo. Cadê ele? Opa, oi, amigo. Oi, amigo. O que é você? Estão vindo a uma... Beleza. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Olhou. Pegou. 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 Beleza. Nossa, pegou mais um. Não, que mentira. Quanto? 64. Oh, que mentira, que mentira. Eu matei o homem. Vou dar um tiro de doce no criador do jogo pra ver se ele não morre assim. Vem, 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 vem. Ah, é amigo. Nossa, o que foi isso? Não, não. Meu Deus. Pinei demais. Essa... Nossa, essa daí eu... Eu não consigo nem pular direito pra cá. Meu, eu preciso acertar muito, muito, muito certinho o erro. Sabe? Eu passei de tanta... Tanta arma. E o mais? Fecha isso. Beleza. Ótimo, 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 ótimo. Ah... Mas, ó, se você pensar, eu tô em... Eu tô com oito. Eu tô em um, dois, três, quatro. Eu tô em quinto lugar. Eu não tô tão ruim, não. Beleza, agora, 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 agora eu quero ver, agora eu quero ver. Nossa, o que que foi isso? Felipe do céu. Felipe Batista, o que que foi isso? Vem pra cá. Ótimo. Beleza. Eu quero... Eu quero ver a Alpa. Nossa, que tiro foi esse? Quinze quilômetros de distância. Ah, não. Cadê, 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 cadê? Eu já tava perdido. Aí eu falava, ué, cadê a casa? Pra cá. Caralho. Como que não dá pra pegar muito reflexo aqui? Que nem sei lá. Porque é por causa do... Do óculos. Vem. Vem, 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 vem. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu não consigo sair dessa arma. Eu quero... Eu quero, sabe. Eu quero ir pra Alpa. Eu quero ir pra coisas melhores. Eu quero ir, sabe. Eu quero... Eu quero conhecer a vida. Não, 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 não. É preciso trocar pra Alpa, pelo menos. Vai, 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 vai. De raiva? Ah, não, não, não. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Não, não. Eu desisto. Coxinha, seu desgramado. Pra cá. Ótimo. A galera já tá tudo com faca. Caiu. Nossa. Ah, não. De novo teco não. De novo teco não. Outra teco não. Opa, opa, opa. Da onde que tá vendo esse tiro? Eu tô ficando meio cego aqui, gente. Tô com medo. Eu tô com medo, gente. Eu tô com medo. Acabou. Mas, gente, eu vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se vocês quiserem ver mais vídeos em realidade virtual, deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.